Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a Lara, que é terapeuta holística, ela trabalha com cristais, comercializa cristais. Lara, você é presente? Muito bem, gente, meu nome é Lara Oliveira, sou proprietária da Sétima Lua, aqui em Guarapari, no centro de Guarapari. Eu, além de comercializar os cristais, coleciono e também auxilio as pessoas a fazerem o uso em casa, o uso no dia a dia, para estar interagindo com mais uma obra da natureza. Muitas obras. Muitas obras. É muito vasto para lidar. Isso, as terapias alternativas, na verdade, são... Já que é lá dos ancestrais, dos ancestrais do Antigo Egito, do Império Chinês, tem tudo de lá. Só que, com a evolução da humanidade, da ciência, da medicina que a gente conhece, isso tudo foi ficando como se fosse algo místico, como se fosse algo esotérico. Mas é por isso que começou essa pegada de ser místico e não ser realmente terapêutico. Aí, quem mexer com isso era o quê? Queimado na fogueira. Era bruxa, era bruxa. Quem mexer com, por exemplo, cura com as mãos, ervas, cristais, era tudo bruxa, né? Tudo queimado na fogueira. Mas, na verdade, não. Tudo foi uma medicina ancestral mesmo, entendeu? Não é uma coisa da atualidade. Eles estão aqui na terra antes da gente. É antes da... Então, assim, é algo mesmo dos nossos ancestrais. Gente, estou aqui com a cianita. Essa pedra aqui, eu não acreditava. Quem me acompanha no canal sabe. Vive médico, eu estou falando de terapia integrativa, holística ou complementar. Eu estou sempre falando. Ai, eu sou muito cética. Eu não acreditava nisso até eu experimentar isso, isso e isso. Ou até eu encontrar um artigo científico. Eu sou bem cética. E aí, os cristais ficavam... Porque o yoga tem uma pegada de estar trabalhando também com os chakras, com os cristais. Ficavam... Até que a minha professora de yoga, que é massoterapeuta, fez uma massagem. E no final da massagem, ela tocou essa perna no meu pé. E eu senti como se fosse, literalmente, um choque. Eu cheguei a levantar. Já estava no estágio já tão... Eu não sabia mais onde eu estava. Eu cheguei a levantar a perna e ela só tocou e tirou. E aí, eu senti como se fosse uma leve dor. E realmente... É uma down, pelo menos em mim. Deu uma leve dor na palma da mão que foi entrando para dentro. Uma dor não muito forte, mas algo esquentando daqui para cá, para dentro do meu pé. Uma vibração, né? Eu acredito que sim, como eu não entendo em cristais, eu não sei. Mas o que eu senti foi uma coisa esquentando e uma leve dor aqui. Eu falei... Ah, está ficando doida. Não estou. Aí, depois que terminou a massagem, eu perguntei... Tram, você aplicou o reiki no final quando você tocou o pé? Ela disse... Não, está aqui. Ele apresentou a senhorita. Eu falei... Ah, será que só foi comigo? A sétima. Não, o quebra-queijo está passando, gente. Mas não tem problema. E aí, eu falei... Eu vou comprar e vou fazer o teste em casa com a minha filha. Ela é uma mais nova, porque ela é mais sensitiva. Bem mais sensitiva que eu, porque ela é criança e tal. Ela botou na mão, tem relaxo, respira fundo. Ela botou a mão e tirou. Também sentiu, então... Aí, eu comecei a apresentar nos cristais. Por isso que eu trouxe a Lara. Porque tem vários benefícios. Incomentáveis benefícios. Então, tudo que é bom para mim, que acrescenta para mim. Eu estou sempre compartilhando com vocês. Trazendo esse conteúdo complementar ao que a gente já faz, né? Tanto da medicina alopática, como a medicina homeopática, como a Ayurveda. Todas essas ciências, né? Que são ciências. E tem as complementares. Que, inclusive, o SUS já trabalha desde 2016, se eu não me engano. Já trabalha com as bebidas. Que são terapias complementares. Então, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. O SUS já abraçou, porque não vamos abraçar, né? Eu tive que experimentar, porque é igual o São Tomé, né? Tem que ver para quê. Depois que eu provei, realmente, estou trazendo aqui para vocês. Lara, o que são os cristais? Então, cristais... Eles não são como as rochas, como as pedras que a gente vê na praia, ou em montanha, né? Não. São informações diferenciadas. Mas, o corpo dele é formado por moléculas. Por isso que acontece essa questão da vibração energética, né? Na verdade, na verdade, tudo aqui é energia. Tudo. O nosso pensamento é energia. O toque, eu com você, aqui é uma energia. Andar na praia é uma energia. O ar, tudo, tudo é energia. É movido por energia, né? Até uma cadeira também. Se aquela cadeira tiver uma história, já tem uma energia em cima daquilo ali. Então, na verdade, para crer na cura dos cristais, primeiro você tem que acreditar em energia. Porque tem gente que é até um pouco assim, estética em relação a energias, né? E, na verdade, os cristais não vêm de uma crença. Por exemplo, eu não preciso ser esotérico, místico, para poder utilizar os cristais. O católicismo utilizam os cristais. É mesmo? Os bispos, os paco-pau, todos eles têm pedras também que utilizam como amuletos. Cada nível, né, dentro do católicismo, você usa uma pedra. Os cristais vêm sendo utilizados desde o Antigo Egito. O principal é o moleu, né? Mas também para a cuna, o xamanismo usa muito, a bruxaria natural usa muito, o Ica, o boda candomblé. E, por aí, vai. É uma vasta, assim, são várias crenças, vários meios para chegar a uma coisa só. Então, assim, você pode ser ateu também, você não precisa criticar em nada para utilizar a terapia dos cristais. Porque é uma coisa que está aqui na Terra para todo mundo. Exatamente. Assim como as ervas. Aí, o que eu falo? Por que o cristal ficou muito para o misticismo? Porque as ervas foram abraçadas pela medicina tradicional. Os remédios vêm das plantas, gente. Só que uma concentração mil vezes maior. Então, foi abraçada ali, pela medicina tradicional, os cristais a exodéicos, né? E, na verdade, não. A dificuldade que a gente tem de apresentar a propriedade do cristal é porque é o nosso consciente mesmo. É o trabalho porque o cristal não tem cheiro, a erva tem, né? Você não tem sabor, a erva tem, você toma. Então, a gente tem mais dificuldade de se conectar com eles do que algo que a gente come, que a gente cheira, que a gente esfrega e sai um líquido. Então, essa é a dificuldade que as pessoas têm de enxergar que é o cristal, né? Você sentiu a vibração da cianita azul por conta da vibração que eles têm mesmo, a energia sutil. Eles contêm uma energia sutil e quando é energizado, programado e tudo mais, a energia, ela potencializa o homem e trabalha para determinada área. Aí, os cristais são todos aqueles que têm essa formação molecular mesmo. Antigamente, a gente chamava de cristal só esse branquinho aqui, né? E tudo mais. Não, mas assim, ali também o cristal, a silenita, que é uma outra formação que é de vários canudinhos, também chamada cristal. Isso aqui é um quartos transparente, em formação de drusa, né? Então, hoje em dia, você tem muita, muita, como se diz, conhecimento mesmo, para você se adentrar ali. Você consegue estudar sobre cristais, sobre ervas, sobre o que você quiser, de forma assim, tem livros, tem... Que é há mil anos atrás. É, há mil anos atrás, no passado, por mãe e filho, pelo avó, pelo neto. Hoje em dia, não. Você não precisa da sua família para te acompanhar, porque você vai e conhece. E é assim mesmo. Você não precisa acreditar. Você vai ter uma experiência com o que faça que te chama a atenção. E é, e os cristais, hoje em dia, meu filho, você encontra, assim, em vários lugares, eles te encontram, né? A gente vai falar um pouquinho aí durante a entrevista. Então, o que seria um cristal terapeuta? Um cristal terapeuta é um terapeuta que trabalha com cristais direcionados para a cura, né? Ele vai trabalhar ali de acordo com os chakras, ele vai te atender de acordo com os chakras, né? Vai alinhar o que você necessita, porque cada cristal, ele vai para determinada área do seu corpo. Entendeu? Eu não posso pegar um aqui e trabalhar com qualquer coisa, porque ele tem as propriedades dele. De acordo com a cor, de acordo com o formato. Entendeu? Então, o cristal terapeuta, ele está mais direcionado, mais profissionalizado ali para poder saber o que que se encaixa de acordo com os seus órgãos, de acordo com os problemas que você está precisando amenizar, da sua necessidade mesmo, entendeu? E como que funciona a energia dos cristais? Como que elas agem no corpo? Tem alguma explicação? Tem, tem sim. É, como eu te disse, da energia, da vibração dele por conta da formação molecular, ele vai atuar diretamente de acordo com os chakras. Essa é a base. Para você começar a se cuidar mesmo, né? Porque você não precisa de um cristal terapeuta também, para poder se beneficiar. Não, você mesmo usa. É muita intuição. Mas para isso, você tem que saber a propriedade de cada um. Por exemplo, a cianita azul aqui. Ela é azul claro, né? Se você olhar no chakras azul claro, é aqui, o chakras laríngeo. Então, ela atua diretamente aqui. Ela trabalha a comunicação, a questão do medo que a gente tem. Então, ela traz esse fortalecimento, essa autoconfiança. A cianita azul, especificamente, é a pedra de Torcão de Miguel. Também chamada de espada de São Jó, espada de Torcão de Miguel. Que trabalha em fortaleza, em progressão. Não só o chaklaríngeo, mas ela atua em todos os chakras. Então, sim, o começo é você pegar a pedra e direcionar para o chakras. Ametista, coronário, sodalita, por exemplo, as azules, o chakras frontal. Você vai direcionando as cores, que é o início. Entende? E ele atua através de vibrações mesmo. Então, você, quando adquire um cristal, você limpa, energiza e programa. Porque o cristal, com toda a energia benéfica, benigna, ele se respeita o seu livre-arbítrio. Então, se você não limpar, não energizar, não programar, ele é apenas uma pedra. Claro, vai ter energia sutil, mas não vai poder se realizar. Entendeu? Então, tem que limpar. Limpar, tem pedras que não precisam de limpeza, que elas são auto-limpantes. Igual a selenita aqui. Essa selenita, ela não tem no Brasil. Normalmente vem do Canadá, que é o mais próximo aqui. E ela é auto-limpante. Ela limpa o ambiente, limpa outras pedras, limpa seu corpo. Então, até estudar mesmo, eu indico começar pelos cristais brasileiros. A família dos quartos. Depois, agregando outras pedras. Começando ali pelo barastro, dos chakras. Entendeu? Porque não adianta também se carregar de informação e não fazer nada. É uma experiência. Então, eu consigo equilibrar todos os chakras através dos cristais. Sim. Também é uma opção de equilibrar os chakras. São os cristais. Não só o iodo. Não só a mente. Mais uma ferramenta. É mais uma ferramenta. Eu, normalmente, uso todas juntas. Eu uso olho social, principalmente, elas são tudo junto. O meu público, o meu maior público no canal do YouTube, nas redes sociais, são filhas de mães narcisistas. Então, elas vêm de lares dos funcionais e trazem uma bagagem emocional que acaba se somatizando no corpo. Tem que depressão, ansiedade, fibromialgia. Normalmente, a gente vem já com esse pacote. E aí, até o doutor Lúcio. Sabe o doutor Lúcio daquilo que eu era parceiro? Ele é homeopata. Ele já é um senhor de idade. E eu sou paciente dele. E ele me falou que a nossa tendência é estar em uma constante, em um constante desequilíbrio de todos os chakras. Por isso que vem a doença. E, às vezes, por isso que a gente não sai da doença. Exato. Porque está em uma constante desequilíbrio. Por mais que a gente equilibrou, daqui a pouco algum gatilho emocional vai fazer com que a gente se desequilibre. Por isso que tem que... Eu, pelo menos, igual você. Eu uso a aromoterapia. Todas as ferramentas. Essa é a meditação. E aí temos, então, agora... Agora eu estou conhecendo que temos mais uma ferramenta para equilibrar cada chave que a gente tem. Lara, quais seriam os benefícios dos cristais, além desse equilíbrio energético? Então, os cristais, eles atuam no físico, no espiritual, no emocional e no mental. Então, todos eles vão carregar propriedades para cada um. Entendeu? Por exemplo, você lembra que está aqui no dia da minha mão. O espiritual dela, ela te conecta com os seus guias, com o universo, com aquilo que você acredita. Não é nada específica, com aquilo que você acredita. Uma antena. O físico. Ela é excelente para dores nos ossos, para dar dores nos ossos. É excelente para mães que estão amamentando, para aquele contato, para auxiliar naquele contato para a mãe, bebê, como um. É ótimo para crianças autistas, para ter um quarto de crianças autistas, para auxiliar naquela rotina, para trazer uma tranquilidade, um equilíbrio ali junto com a família. E no mental, ela ajuda essa questão de acalmar, de você baixar a guarda para observar mais. Por exemplo, a cianita azul, que você constatou, ela é um excelente proponte. Então, isso daí já te beneficia, porque você, ao invés de usar remédios, ao invés de você se entupir do químico, não para os principais, você precisa abandonar o tratamento médico. Não é isso. Nenhuma alternativa, mas é para auxiliar. Não vai fazer mágica, é um auxílio. Não adianta nada você usar o cristal e sair na rua igual um louco, discutindo com todo mundo, fazendo aquele escarcelo. Isso não é mágica. Eles são auxiliadores. O cristal, por exemplo, a cianita azul, se você dormir com ela de baixo para você, você vai ter um sonho mais tranquilo, mais leve, que ele acalma. E o quarto azul também, o quarto rosto, todos eles é de acalmar. Aí me falam, benefício, ok. Tem um malefício também. Se a pessoa tiver com a guarda de pressão baixa, cristais que reduzem muito essa calma, ele pode ainda atrapalhar. Por exemplo, a virita, uma douradinha, que é a minha preferida, que é o ouro dos todos. Não sei se ela é famosa com prosperidade, de atrair dinheiro, mas ela é ótima para autoconfiança. Porque ela está ligada, a douradinha está ligada ao plexo solar. Então, vai na questão do emocional. Então, o leal, ela é o perfeito da autoconfiança. E aí, uma pessoa que já tem tendência de ser aquela pessoa, como se diz, vai para frente, abusiva, homens machistas, o que a virita vai fazer? É que pode ser avisar. Então, ela também, você tem que ter um cuidado. Nem tudo que é bom para você vai ser bom para mim. Não é só porque a serra que vai te fazer dormir, que vai te fazer dormir também. É personalizar. Então, é muito da intuição, do estudo. Assim como tudo tem que estudar, tem que ter o técnico, tem que ter a intuição junto. Não se trabalha a terapia alternativa só com um. Né? Tem que ter o estudo mesmo. E aí, esses são os benefícios. Eles trabalham, né? Todas as questões de físico, mental, emocional e espiritual. Então, você utiliza, eles têm uma gama de variedades. E outra coisa, se eu determinar essa pedra para dormir, é ideal ter uma outra cianita para a proteção, por exemplo, a fortaleza. Não misturar as propriedades. Ela está trabalhando ali. É um trabalho contínuo. Entende? Então, tem várias maneiras de utilizar essas técnicas. Então, pode ser um auxílio, um acompanhamento aí, uma terapia para algum tipo de doença. Porque se tem, para isso que você falou, com certeza tem para várias doenças também. Por exemplo, uma pessoa que está tratando depressão, que está com acompanhamento médio, que está utilizando remédios, tem o acompanhamento psicólogo, certo? As pedras, ela pode agregar nesse tratamento. Para poder suspender tudo e ficar só com os cristais, não é ideal. A menos que você entre e vá diminuindo o alopático com acompanhamento médico e não só com cristais, estilo de vida, alimentação, tudo influencia em qualquer tipo de doença. É um conjunto. É um conjunto. E você vai... É o que eu fiz para ficar ali. Há nove anos eu não tenho crise nenhuma, de fibromialgia, perfeito da depressão. De várias doenças como eliminando de forma sutil o que era alopático, hoje eu não tomo medicação para nada. Quando eu tenho enxaqueca, aí eu reformo, graças a Deus temos a ciência, né, alopática, ela não está aí à toa, né? Então, quando eu entro na crise muito forte, é a única medicação que eu tomo, não tomo mais nenhum outro. Mas porque eu venho entrando de forma sutil, diminuindo o alopático com acompanhamento médico e aumentando as cirurgias integrativas. Sim, é um conjunto. É um conjunto. E sempre vai ser. E é aquilo que eu falo que é bom para você, às vezes não é bom para mim. Nem é um momento. Entendeu? Aí, por exemplo, eu passo por alguma situação, eu estou olhando de boa ali, passo por uma situação que vai me arrebentar. Eu vou enfrentar aquela situação, mas eu sei que vai me arrebentar emocionalmente, psicologicamente. Então, é onde eu não estou usando remédio, não estou indo ao médico, está tudo normal. É onde eu posso já direto procurar as terapias alternativas, como os cristais. Ah, não estou dormindo direito por alguma coisa, mas nada muito grave. Vou lá, utilizo diretamente o cristal. Entendeu? Eu, por exemplo, com uma dor de cabeça, ponho a sodalina no frontal. Fico lá, o ametista. Eu ponho o ametista. Aí, já você fica lá, você liga um pouco. Eu tenho... Mas eu não limpo os minhas. Tenho que limpar. Por quê? No final, você não sabe realmente como limpar. Tá, vou ensinar. Mas por quê? Elas acumulam. Tem umas que prendem, umas que dissipam. Então, você está fazendo uso ali, direto. Então, ela só não absorve. A Selenita, eu falo muito assim, porque essa aqui é uma joia. Ela, depois de um tempo, ela não se limpa, não precisa limpar. Ela é autolimpante. Mas depois de um tempo, assim, anos, você utilizando para tratamentos, ela escurece. Aí, ela tem que enterrar. Ou ela quebra. É mesmo? Que incrível, cara. Porque está carregada. Está carregada. É bom no ambiente. Tem uma medalha útil. Ela e um carro tem. Todos os cristais têm que dar um útil ou não? Só ela, talvez. Todos têm. Uns demoram mais, outros demoram menos. Quem utiliza todos os dias, vai sentir lá quando o estado está mais em aposente. Aí, você limpa e põe só para evitar ou enterra, dá até ser mãe na natureza. Mas, assim, ou ele se quebra. Incrível isso. Lá na loja, por exemplo, chega às vezes pessoas que estão necessitadas de alguma coisa, só de pegar ela parte. Já está ali quebrando aquela energia, que talvez tinha que ser quebrada. Entendeu? Então, acontece milhares de coisas. Agora, então, pelo que eu entendi, eu posso, então, fazer a auto-aplicação. Não preciso de um cristal terapeuta, não. Eu mesma posso me auto-aplicar. Isso. O cristal terapeuta, lógico que ele tem uma formação mais profissional, ele tem uma vasta, um direcionamento enorme sobre os cristais, que a gente vai colocar e tudo mais. Mas, você pode utilizar o seu dia a dia. É como eu disse, ele está na natureza, é para você utilizar, assim como as ervas. Tem gente que faz o curso de ervas, que manipula ali com óleo essencial e tudo mais, tem gente que utiliza banho, chás, como eu faço. Então, assim, os cristais, você pode deitar, por exemplo, colocar uma em cada chaca. Você pode meditar com apenas um, porque você precisa de cada determinada propriedade. Olha, eu nunca meti com ele. Colocar entre as mãos. É outra coisa. Você viaja. Tem cristais para ferramenta, tem cristais que elevam. Nossa, pensei alguma coisa aqui, gente. Isso traz muito para a Ayurveda, deve ter cristais para cada dosha, porque o bata, que é o elemento A, ele precisa muito se aterrar. Ele precisa muito, o que a gente chama de cafiar, aumentar o cafa. E como que eu aumento o cafa? Aterrando. E aí, quem é cafa, às vezes está muito pesado, precisa é o equilíbrio. Outra coisa que eu, Lara, não indico, que é uma boboa enorme, tanto na loja quanto lá no Instagram. Ah, eu quero a pedra do meu signo. Gente, não existe você só usar aquela pedra do seu signo. Ele vai ali potencializar as propriedades do seu signo. Lara, como que a gente pode estar fazendo a auto-plicação desses cristais? Então, a auto-plicação não necessariamente precisa de um cristal terapeuta, né? Um profissional cristal terapeuta. É lógico que o cristal terapeuta, ele vai direcionar as melhores pedras, né? Os melhores cristais, o chato, com a sua necessidade. Mas, à medida que a gente vai conhecendo cada peça, cada cristal, o formato, a energia, a gente vai usando a nossa intuição também. Não tem uma regra de como usar o cristal, né? Dentro do xamonismo, da alma boda, do candomblé, da wicca, do chanel natural, do catolicismo, etc. Cada um usa de uma forma. Seja como um amuleto, seja como uma joia, para representar alguma coisa, tá? Mas, o básico, eu posso falar sobre a meditação, por exemplo, que é uma coisa que não tem religião, não tem, é para todo mundo também, né? Você pode usar o cristal para potencializar a meditação. Tem cristais que potencializam a meditação, e também tem cristais que você determina, de acordo com essa necessidade, e a meditação que vai potencializar aquela propriedade. Entendeu a troca? Tem algum específico que é melhor para a meditação? Não. Selenita, ametista, florita, cristais que trabalham o chaco coronário, principalmente, entendeu? São os mais ideais para a meditação. A sinalita também, porque todos eles se elevam mais ainda ao seu, a sua energia com o universo, né? Com seus guias, com aquilo que ele está proporcionando ali naquele momento. E, qual que é daqui mais indicado para esse chaco aqui? Todos que tenham azul escuro, a meditação também pode ser usada aqui. Mas é mais aqui. É mais no coronário. Aí pode ser a sudalita, o lápis manzulim, tem topazes também, que dá para o problema no frontal. Tem chakras que trocam as cores também, né? Por exemplo, o cardíaco. Tem o verde e tem o rosa. Você pode usar tanto as pedras verdes quanto as pedras rosas. Tem pedras aqui, tem a unakita. É verde e rosa. Olha, é ideal assim, puxada coronária. Coronária não, cardíaco. O base, por exemplo. Tem gente que prefere usar os tons mais escuros, mais vermelhos, né? Os vermelhos mais escuros. Tem gente que prefere o preto, o cinza escuro, o preto. Então, assim, vai de cada pessoa. Você pode equilibrar suas chakras. Não precisa de outra pessoa, né? Uma segunda pessoa. Deitar e tal. E colocar as pedras nos chakras. Você pode fazer meditação, usar um amuleto. Usa um elixir também. Peças que estão roladinhas. Você tem certeza que não vai sair nenhum resíduo. E que a pedra pode ir na água, e que também não é tóxica. Tem pistais que são tóxicos. É como a alaquita. Eles soltam resíduos e são tóxicos mesmo. Então, tem que ter cuidado. Então, a de fogo prepara o lixo, mas dá para fazer também. Botar na água. Aquela água solarizada. Tem algum que se faz com papel de celular. Eu acho que o nome é azul. Seria interessante colocar uma... Da mesma cor. Da mesma cor. Porque todas elas, todas essas terapias, se conectam através das flores. Você viu? As chakras, os pistais. Também as ervas das flores, né? Que vai de acordo com cada uma. E aí, tipo assim... O amuleto, por exemplo. Não precisa necessariamente usar um cordão. Pode usar uma pulseira ou um anel. Pode se esconder debaixo da roupa. Pode usar no bolso. Sempre tomar cuidado. Querendo toda pedra, pode usar direto. Igual a turmalina negra. O pessoal ama, né? A famosinha turmalina negra. É de simples energia negativa. Ah, mas tem gente que a gente já fala. Não pode usar da cintura para cima. Não é que não pode. É que você tem que ter o equilíbrio. Você usa turmalina, por exemplo. Da cintura para cima. Num cordão. Ou, sei lá, num brinco ou algum outro tipo. Quando você tiver, sabe? Aquele dia, se tiver mais arisca. Se tiver mais para baixo. Aí você usa ali para se proteger. Ou dando um linguante. Agora, uso contínuo. Realmente vai levar um desequilíbrio. Entende? Então, vai realmente da necessidade da pessoa. É a mesma coisa que eu falo. O que a pedra que você gosta para proteção. Não é o mesmo que eu goste para proteção. Cada um. Tem gente que tem pavor do ônibus. Que é de proteção. Ele absorve o sentido negativo. Eu já sou apaixonada por ônibus. Então, vai de cada um. Qual seria, que não seria tóxica. Para colocar na água solarizada junto. Sodalita. Sodalita. Eu falo, estou falando as pernas mais comuns. Que é mais fácil de achar e tudo mais. A sodalita rolada. Que é aquele processo que ela tira as pontinhas. Fica lisinha. A sodalitense, não. Não. Depois a gente pode fazer um vídeo mostrando também. Tem a sodalita. O quarto azul também. Não é tóxico. Não. São poucas que são tóxicas. Mas tem que tomar cuidado. Tem pedras, cristais que não podem na água. Essa aqui é uma. Não pode. Bota na água, ela abre. Você vê que ela tem um monte de filetezinho. Sim. Não é um quarto. Olha a diferença. Ele é todo coral. Isso. Então tem pedras, cristais que você pode fazer limpeza na água. Tem os que não. Que é defumação. Ou o uso da serenita mesmo. Então assim, estuda. Você pode começar ali pelos básicos dos quatro. Tem uma lista que você poderia me lembrar? Eu gosto muito da Bíblia dos Sinsais. Tem quatro. Então só tem ela. Não só tem ela. Aí tem volume um, dois e três. Acho que tem um quarto também. E ela é... Ela é... Esse livro é um pouquinho chatinho de achar. Mas quanto eu acho. É um preço... Tipo, já achei que foi oitenta. Já achei que foi o noventa. Já achei que foi o sessenta. Mas ele é bem grosso. É como se fosse uma bíblia mesmo. Você tem um índice lá. Você escolhe o que você quer ver. Você vai lá na página e vê sobre ele. Aí vai falar sobre a cura. Vai falar sobre a parte física dele. A parte mental. A raridade. A dureza. Eu gostei bastante desse. Ele tem completo aí. Aí o primeiro livro. Ele tem um dos cristais mais famosos, né? Aí depois o segundo. A continuidade. Terceiro. Aqueles mais complicadinhos. De achar e tudo mais. Mas assim, maravilhoso. Ele vem também mostrando como é que utiliza. Como é que programa. Como é que energiza. A gente já viu que tem alguns cristais que vão acalmar a gente. Quais são os mais conhecidos? Os mais conhecidos são... Quartos. Para a ansiedade e para acalmar. Quartos azul. Quartos rosa. Amentista. Cianita azul. E cristais também. Quartos subtransparente. Tradicional. Na verdade o quarto subtransparente ele é para tudo. Ele é o médico dos cristais. A gente fala assim. É o médico do corpo único geral dos cristais. Porque ele é para tudo. É o básico do básico. E aí tem que tomar cuidado. Né? Com a atenção da pressão baixa. Quem já é muito. E o quarto subparando. Não é moderação. Moderação. Mas assim. Pode ter um limite debaixo do traseiro. Difícil hoje em dia uma pessoa que já é desacelerada. Aí para poder auxiliar nesse processo de tranquilidade. Você pode botar debaixo do traseiro. Pode colocar no... Meditação. Meditação. Hoje em dia as pessoas também tem aquele negócio de correr. A rotina é muito puxada. Não tem... Todo dia ela não vai para meditar. Então não pode colocar na carruquinha de água. Entendeu? Para poder ficar lá no dia a dia. Eu gosto de esses. Todos os esses. Eu gosto de colocar o... Aquela do copo de canudo. Porque você... Ao invés de virar e a pele não bater no seu rosto. Então assim. É... Pode usar no cordão. Pode usar... Mas sempre. Limpeza, indenização e programação. Ótis. E depois do uso que você for guardar. Você vai na limpeza de novo. Lá onde que eu vou encontrar esses cristais? Normalmente a gente encontra onde? Tem lojas especializadas? Você pode depois dizer. Para quem mora aqui no Espírito Santo. Onde vai encontrar os seus cristais? Aqui agora aparece. Para você passar o endereço. Mas normalmente é onde que as pessoas vão encontrar. Eu procuro onde? Loja de que? Normalmente fica em qual lugar? Na cidade? Ou é específico. É uma loja de cristais. Tipo... O ferido de artesanato normalmente é onde que eles se encontram. Então. Essa foi minha dificuldade para colocar minha loja física. Por quê? Não é uma coisa muito bem aceita. Ainda. As pessoas estão começando. Né? Com essa questão de terapia alternativa. Vai pegar o lindo yoga. No reiki. Então não é muito aceita. Por não ser muito aceita. As pessoas acham que não tem muita procura. Também não colocam. Então quando eu fui para montar a loja física. A sétima lua. Primeiro eu fiz ela online. Certo? Depois de dois anos ali online. Porque eu coleciono desde criança. Então. É mesmo. Foi um processo muito novo. Para montar a loja física. Ainda não tem retorno. De pessoas físicas até ali. Mas eu ainda recebo um cliente vitórico. Da Perna e Tieta. De outros estados que vêm passar o verão aqui. Já sabem que tem a loja. Mas você. É fácil hoje em dia encontrar a internet. Só tomar muito cuidado. Procurar. Saber. Se calma. Aquele site. Trabalho de seriedade. Porque hoje está muito fácil de falsificar. Visivelmente também. O pessoal tem que tomar cuidado. Porque não só na minha loja. Mas se você for qualquer outra loja. Procure saber. Se realmente a pessoa trabalha com responsabilidade. Hoje em dia tem muito cristal. De laboratório cristal. Opalina por exemplo. A opalina. Muito confundida com a Pedra da Lua. A Pedra da Lua. Ela não é brasileira. É raríssima de você encontrar. E o pessoal fez uma opalina lá. E vende com a Pedra da Lua. Pedra da Lua. Pedra da Lua. Pedra da Lua. Pedra da Estrela. Também. Tudo sintético. A mistura de vários partes no laboratório. Muitas vezes não tem a energia da Terra mesmo. Então você tem que tomar muito cuidado. Quando você for comprar no Mercado Livre. No outro site de cristais. Saber o procedimento. Saber se você consegue um contato mais direto com o dono. daquele local. E utilizar da intuição também. Com certeza. O cristal que te escolhe. Entende? Até numa compra online. O cristal que te escolhe. O que tiver que ser seu vai ser. E você? Na sua loja você envia online? Você tem hora por correr. Eu tenho até tipo assim. Eu ainda não vi no site. Por conta disso. Porque eu converso muito pelo WhatsApp. Eu filmo cada cristal. Envio. Até é demorado. Não é tão prático. Vamos lá. Bateu. Tchau. Tchau. Entendeu? A pessoa tem uma troca ali comigo. E aí isso gera uma confiança. Com certeza. Só de você estar vendo ali. O produto antes de você enviar. Por mais que tenha foto. Só de você estar vendo ali. Não, eu filmo, envio, a pessoa pensa, às vezes dias. Não é uma coisa prática. Às vezes você chama o WhatsApp lá no Instagram. Às vezes não é uma coisa muito prática. Mas gera mais confiança. Entendeu? Gera que ela entende a pessoa. Eu filmo, a pessoa escolhe cada um. Dá os menores estudos que estarem. Então assim. E outra coisa que eu proporciono na sântima lua. Tem outras pessoas também. Outros sites que proporcionam. Que é o seguinte. Cristal é para todo mundo. Vamos ver. Se você for na minha loja. Você encontra o cristal. O cristal desse aqui. Um pontinho. É de um real. Assim como você encontra uma conta maior. De duzentos, trezentos, quatrocentos. Você encontra quatro de dois. Você pode montar um kit chá. De vinte. De dez reais. Assim como você pode montar um mais sofisticado. Com peças mais raras. Peças de coleção. Então se cristal é para todo mundo. E não importa se ele é desse tamanho. Se ele é grandão. Ele vai ali trabalhar da mesma forma. É da sua necessidade mesmo. Ah, eu quero um cristal para colocar no ambiente. Então, de certa forma, é mais aconselhado. Ah, eu quero um cristal para dar a carteira. Então, pequenininho é melhor. Então, assim. Vai para a sua necessidade. E se a pessoa for na sua loja ou fizer contato online e não entende o que está. E se ela perguntar qual que eu devo comprar para tal coisa. Você sabe dessa explicação. Normalmente as pessoas nas lojas sabem. Tem que saber, né? Tem que saber o que estão vendendo. Então, tem que saber se a pessoa não sei nada. Qual você indica para tal coisa. Você sabe. Bom, hoje. Esse novo jeito de terapia. Essa nova forma. Essas terapias alternativas estão muito na moda. Tem gente que realmente utiliza. E ali trabalha o autoconhecimento. Transformação. Tem gente que entra a moda. Sendo assim, o comércio também estrigou. Hoje em dia você encontra um japa bala. Não só numa loja esotérica. Numa loja direcionada para yoga. Para meditação. Você encontra em loja de jateria. Então, assim. Tem que tomar muito cuidado. Você encontra o kit chakra. Aquelas cores nato tingido. Ágatas tingidas. Que não vai proporcionar o mesmo trabalho. que as peles selecionadas. Então, tem que tomar um cuidado. Eu tenho pessoas sem trabalho. Que vendem. Que são do sexo. Assim como eu já vi. Muita coisa errada. E que dá assim. Você fica decepcionada mesmo. Porque eu sou uma colecionadora desde criança. Então, eu já vi muita coisa. Quando lá perda, então. Aí, meu filho. Que negócio. Dá para ver se realmente é o que está dizendo que é. Aí, 90% dos meus clientes não entendem de cristais. Iniciam, às vezes, até na mesa. Não, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Principalmente aqui, onde está a nossa cidade. Que é uma coisa nova. E não entendem. Então, chegam lá. Eu indico. E começa pelo básico. Não adianta a pessoa levar a marreca de cristal. E empurrar um monte de cristal. E a pessoa não utilizar. Começa no máximo, no máximo, com os dois chakras. Senão, não flui. Não adianta levar aquele caminhão. E eu explico. Vai de acordo com a necessidade. Quando a gente chegar lá, a primeira coisa é o quê? Eu quero a pedra do meu signo. Né? É igual. Eu acho que eu comentei antes. Com os poços do escorpião. A pedra do meu signo. Nossa, nem parece. Né? Nem parece. A cerveja se achar. Nossa. Uh, socorro, gente. Luiz, gente. Vamos falar por aqui. Nossa, vamos encerrar a entrevista. Vamos falar por aqui. Mas, gente, chega lá. Eu pego uma águia de fogo. Porque é pé de escorpião e sai por aí. Sabe o que a águia de fogo trabalha? Ela impulsiona. Bom, mas ele fica repelido. Para quem está mais paradinha. Você vai dar isso com o escorpião que já está ali na editação? Não pode o bita. O bita do ar e do ar e do vento não pode nem sonhar. Então, é o equilíbrio. Então, por estar na moda, o que que vende? Vende o signo. Você fala do signo. Não é assim? Gêmeo. 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 Tem as pedras da comunicação. Gêmeo não fala pra caramba. Claro. Aí você vai dar uma pedra da comunicação com a crisopola. O canceriano. A pedra famosinha dele é o quê? É o quarto subverde. O canceriano já ama o mundo. Você vai dar o quarto subverde pra quê? Então, é umas coisas que você precisa equilibrar. Não é na moda. Não é estar na moda. Não é estar na moda. Por exemplo, eu começo já, trabalhei. O escorpião, ele é do plécio solar pra baixo, né? Ele é eterno. Ele é mais o básico. Então, a gente tem que inverter. Porque você já tem que entender esse livro. É igual o Reu Pedro. A gente trabalha com opostos. Pra equilibrar. O escorpião tem que tratar muito o óculos de chaco laríngeo. Ele tem o licencio de se abrir, assim, de comunicação. Ele é mais reservado. O chakra cardíaco. Tem que trabalhar mais isso. Entendeu? A infuição do escorpião já é aflorada. Então, tem que ver o que você não tem. Ou o que você tem dificuldade. Entende? Por exemplo, que é o livro que eu vou entender. Outro conhecimento é você buscar quantas dificuldades. Não fantasiar o que suas qualidades, né? Por exemplo, suas qualidades. É você trazer o seu lado monstro e saber como é ele. E equilibrar o que você tem dificuldade. Pois é? Não tem dificuldade. Vamos supor. É... A granada, ela vai equilibrar a parte sedutora dele, a parte sexual. Entende? E é ótimo pra quem, por exemplo, tem que baixar autoestima. Baixa autoestima. Como que é o nome? Granada. Granada. Nunca ouviu falar. É um leque de cristal, se você vê esse leque da boca boa. É muita coisa. Literalmente. Mas assim, não entender sobre não impede de você chegar numa loja esotérica. O que eu mais atento todo dia é pessoas que entendem. O que é isso? O que é esoterismo? O que é isso? Ainda mais que essa transição ao planetário que estamos, essa regeneração, esse despertar, as pessoas estão abrindo um pouco mais a mente. Entende? Na minha época de escola, eu tenho 27 anos, mas na minha época de escola, você não se falava de signo nessa sala de aula. Ah, como se o signo vier... Não tinha isso. Às vezes você lia lá naquelas revistinhas de adolescente, tá. Hoje em dia, não. Hoje em dia, um se o adolescente faz uma pastral do outro, já brinca ali. Então, assim, querendo ou não, isso é um sinal do despertar. Então, as pessoas estão procurando muito essas terapias alternativas, procurando se alimentar melhor, procurando desintoxicar, né? Que vai ter um bonitinho tóxico, né? Pessoa tóxica. Todo mundo é. Mas ninguém assume, né? Ninguém tem líquido válido. Ninguém assume. Entendeu? O pessoal fala, ah, isso é líquido válido. Tóxico. Não, todo mundo é. Mas o importante, assim, é você assumir e trabalhar. E aí? Tem? Você já sabe bem tudo. Não, não é? O ar, como a gente faz para fazer essa limpeza dos nossos fiscais? Então, quando você adquire o cristal numa loja, ganha e tudo mais, a primeira coisa, a gente vai se ficar no mínimo. Tá. Quando você adquire o cristal numa loja, ganha, né? A primeira coisa é a limpeza. Por quê? Se você compra numa loja, ele saiu lá do garimpo, passou por um representante, fornecedor, não sei o quê, foi para a loja onde a gente pega, tudo é energia. Por mais que ele não esteja programado, a energia sutil ali é a energia. Então, tem que fazer a limpeza de acordo com a doença do cristal. Se é um cristal no quarto, o que mais você pode fazer na água. Os que são colhidos, normalmente, podem. Mais ou menos. Mais ou menos. Tem os que ainda não podem. Pirita, por exemplo, tem ferro, não pode ir na água. Tem os que não podem porque elas desmancham mesmo. Então, assim, é realmente. Hoje, a internet está aí, né? Você, pô, eu comprei uma pirita, vamos pesquisar sobre a pirita ou pergunta para a pessoa que te forneceu e tal. Não é, ah, ganha uma pirita, legal. Não é assim. Chegou na sua mão, vou pesquisar. Para quem ela veio? Quais são as propriedades? Aí, você vai fazer a limpeza determinada para ela. Depois, você vai energizar. Pode ser numa lua cheia, numa lua nova, num sol da manhã, num vasinho de planta. Energizou, você vai programar. Ah, Nara, como é que eu programa? De acordo com a sua crença. Você vai pegar aqui a cianita, por exemplo, azul. Programa cianita para trabalhar o meu lado comunicativo, para que eu seja aberta, as coisas doces, e por aí vai. É intuição. Você está programando, está direcionando ela para o trabalho. Depois de fazer essa limpeza, colocar no sol. Limpeza, energização é para colocar no sol. Na lua. Na lua também. Uma cheia, uma nova. Vase de planta. Não. Entendeu? Aí, eu acho que esse ambiente está precisando de ser perto. Ok. Você não vai achar isso no Google. Não vai achar isso no Vendedor. É intuição. Entende? Não. Tem religiões, crenças, seitas que já determinam para você como é que você usa. Mas tem muitos que é intuição. Eu uso, assim, demais a minha. Entendeu? Ah, eu quero... Nossa, eu vou ficar lindo, né? Você não... Lua cheia. Está em tal símbolo, em tal posição, posso fazer esse tal pedido. Entendeu? Igual agora o Mercurio Retrógrado. Que é o famoso, né? Que detona em todo mundo. Gente, vamos finalizar aqui a nossa entrevista porque a bateria acabou, mas conseguimos falar tudo o que a gente queria. Lara, muito obrigada. Eu te agradeço a oportunidade por estar compartilhando um pouco do meu conhecimento, porque a intenção da Sétima Lua é isso, né? Compartilhar todos os dias experiências com os clientes, com curiosos também. E é essa vibe aí. Um ajudando o outro para poder ir entrando nessa onda da regeneração do planeta. Isso aí. E é isso, gente. Então, acho que a gente falou bastante, né? A gente quase não gosta de falar. E eu acho que foi um conteúdo bem interessante para quem quer conhecer a fundo, né? E não só superficial, porque não adianta eu só dizer, fazer uma entrevista com a Lara perguntando qual que é o cristal bom para a depressão. Você não vai saber usar, não vai saber como limpar, não vai saber onde encontrar, não vai saber como estudar. Então, eu não queria algo realmente que fosse só uma informação qualquer. O Instagram da Sétima Lua, eu deixo lá nos destaques com limpa, dicas. E eu não posto só foto, eu posto conteúdo também. Então, quem quiser seguir é arroba sétimalua.cristais. Eu vou deixar o link do Instagram na descrição do vídeo, para quem quiser clicar e ir direto lá. Tá bom, gente? Muito obrigada de novo, Lara. Gratidão. Gratidão. Espero que você volte aqui para apalar mais os cristais para a gente. Vamos sim. Com certeza vai somar muito na nossa vida. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.